Mas é o seguinte, ó, vamos fazer agora, falar sobre um assunto que você vai ter que malhar bastante, porque pra limpar aqueles rejuntos, minha gente, não é fácil, né? Hoje, segunda-feira, pós-feriadão, você deve ter recebido amigos, a família em casa, deve ter aproveitado bem e se divertido. Então, é aquele momento de colocar tudo no lugar e organizar a casa. E aí, muitas vezes, quando você está dando aquela geral na casa, tem dificuldade de limpar detalhes, como aquele rejunte do azulejo, não é mesmo? Mas, ó, você não vai ter mais essa dúvida, nem aquela dificuldade, não. Você presta atenção que a nossa queridíssima Priscila Randall, que está se recuperando, né? Pois é, ela vai te ajudar a resolver com uma dica maravilhosa no quadro Lá em Dia, viu? Dá uma olhada. Oi, gente, bom dia. Tô aqui no banheiro, mais uma vez, pra dar uma dica sensacional. E hoje a dica é com aquele poderoso vinagre, que vocês aqui do Lá em Dia já conhecem muito bem. E a dica de hoje é como limpar rejunte. Tanto rejunte de banheiro, rejunte de cozinha, rejunte de qualquer lugar que você queira, deixar tudo branquinho e limpinho de novo. E a gente vai utilizar o nosso poderoso vinagre. Vem comigo! Bom, gente, você vai pegar o vinagre com uma escovinha velha de dente que você tem, você vai molhar e passar no rejunte. E esfregar. Deixar esfregando um pouquinho. Ó, ó, soltando já um caldinho mais escuro. Vai fazer somente isso e deixar por uns 10 minutinhos. Somente isso, ó. E só em fazer isso já, como já melhorou. Olha a comparação daqui dessa cor, pra é só o caldinho já sujo. O vinagre é um produto ácido que ele vai conseguir tirar do rejunte aquela sujeirinha impregnada. Então somente isso. A gente vai esperar 10 minutinhos aqui e volta pra mostrar o resultado. Bom, gente, ó, passamos 10 minutinhos. Olha como já tá bem mais claro. Olha aqui, ficou um caldinho sujo da sujeira que tava. Olha aqui o antes da diferença. O antes. E olha aqui o depois. Clarinho. Imagina-se que todos os rejuntes limpinhos assim. Lembrando, é só passar o vinagre, passar a escovinha um pouquinho, deixar uns 10 minutinhos, passar a escovinha de novo. E com um paninho, ó, você úmido, ou com pano, né, de chão, que você vai fazer em todo o rejunte, você passa um pano molhado e tira o excesso de vinagre. Bom, gente, então, essa é a dica de hoje. Mas eu quero dar um aviso. Lembrar que o vinagre não é aconselhável pra passar em pisos de porcelanato porque é o piso mais sensível e pode ter alguma alteração na cor, como está ali do lado do rejunte. Então, é somente essa dica só que eu quero dizer. Mas, para os outros pisos de cerâmica, de cozinha, de banheiro, ó, ele é top. Então, você pode fazer sem se preocupar. Então, foi essa dica de hoje aqui do Lá em Dia. Espero você próxima semana. Tchau! Boa dica! Adorei aí, viu? Super fácil, super simples, tudo limpinho, sem muito esforço. Graças aí a super dica do nosso quadro Lá em Dia, viu? Já fica agendada aí, próxima segunda-feira, mais facilidade pra deixar a sua vida linda, 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 né? E agora tá bom pra você começar a ser hora.